Alô moçada! Hoje estou com Rafa e Vanessa da Cia Mania! É isso aí pessoal, estamos aqui, vimos direto de Taboão da Serra Dança Mania Country Show aqui em Ribeirão Preto e hoje vocês vão aprender o passo Mania. É, eu aprendi com os meninos agora, então eles vão ensinar passo a passo para vocês aqui. Super simples e vem chegando e qualquer dúvida chama? No inbox? É isso aí, vamos lá para vocês. Vamos fazer o passo de leva galera? Vamos lá agora Vanessa? Vamos lá agora aqui na frente que eu vou seguir galera. Pode ir então, hein? Aêêêê, é isso aí Rafa? é isso aí pessoal agora então por favor ensina a galera aí pessoal passa a gente vai iniciar pulando já começa a ir para a direita esquerda marcou na frente girou um manda uma base uma bicicleta arrasta andou um dois três esquerda direita duas esquerdas bateu voltou revolver ó engatilha aí vira esquerda direita saiu ó esquerda direita e começa o passo ó um dois marcou na frente girou um dois ó base arrastou andou um dois três esquerda direita duas esquerdas chutou bateu ao revolver voltou ó esquerda direita e inicia o passo pessoal que passo gostoso em super simples né galera vocês que aí da região desse casal super top pode procurar ano que vem vai ter o que lá ano que vem vamos voltar com as aulas tá esse ano de 2020 infelizmente a academia fechou mas 2021 vamos voltar com tudo e qualquer dúvida quem fizer o passo manda inbox para a gente repostar aqui tá galera então vou finalizar esse passo animada agora agora outro sonho é isso aí e tamo junto rapão siga rapael e vanessa alves tamo junto aqui de guarda oliveira aquele nosso tchau brigado em ó e e aí e aí